Bom demais! Mamá, 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 amá. Esses seus contratos, nada dizem sobre mim, sobre mim. Apostando alto, vim e dei tudo de mim. Agora sai da frente que eu só ando com pressa Já tive insegura fazendo milho e uma prece Ninguém me anula, eu que movo minhas pés Ninguém me segura, agora o pé só acontece Então sai da frente que eu só ando com pressa Já tive insegura fazendo milho e uma prece Ninguém me anula, ninguém me segura É que só eu sei o quanto caminhei E a cada passo que era dado, lembro que não fraquejei Me lembra a primeira vez Que eu subi num palco, sabia que não era de embalo E jamais me intimidei Cantando Zeca, pagodinho no metro lotado Pensando milhares, me lembro do passado Mil fita pra fazer e o bilhete zerado Quando bate a neurose, eu lembro que eu sou abençoado Família, amigos e o meu morro do meu lado Sou mina de sorte por ter vários aliados Para os que apostaram, só vou deixar um recado Um brinde pros meus Que o meu canto possa largar Os caminhos teus Nenhum mal possa nos tocar Guia os passos meus Vim sem hora pra voltar Noites de verão Sempre acabo em mesa de bar Um brinde pros meus Que o meu canto possa largar Que o meu canto possa largar Os caminhos teus Nenhum mal possa nos tocar Guia os passos meus Vim sem hora pra voltar Noites de verão Sempre acabo em mesa de bar Esses seus contratos Esses seus contratos Nada dizem sobre mim Apostando alto Ninguém me segura Ninguém me segura Ninguém me segura Ninguém teus Tchau